Aí quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava no escritório de uma oficina mecânica. E quando foi um dia o meu patrão chegou pra mim e disse E Adri, você vai ter que ir lá na Paulista lá buscar uma peça de um carro pra nós. Beleza, pô, eu vou lá, vou lá. Mas como que eu faço pra chegar lá? Bom, fala ali com o Lucinaldo que ele vai falar qual ônibus que você tem que pegar. Ô Lucinaldo, eu tenho que ir lá na Paulista lá buscar uma peça pro carro. Qual o ônibus que eu pego? Aí ele falou qual era o ônibus que eu tinha que pegar e eu fui lá pro ponto esperar. Eu demorei mais ou menos uns 20 a 30 minutos e o ônibus que ele falou não passou. E aí eu pensei, carai, velho, vou passar o dia todo aqui esperando a porcaria desse ônibus não vem. E se tiver quebrado? Aí parou o ônibus e na lateral tem o itinerário mostrando todas as ruas que o ônibus passa. Eu, sem experiência nenhuma, comecei a olhar e o último nome era Avenida Paulista. Aí eu pensei, vou nesse aqui, eu sou independente, eu sei das coisas, eu sei andar em São Paulo. Meu irmão, eu entrei no ônibus, a Avenida Paulista era pra cá, o ônibus começou a andar nessa direção. Aí andou, 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 andou. Eu falei, nossa, tem que virar pra cá, o bicho virou na direção contrária. Cara, aí andou, andou, andou nessa direção, aí virou assim novamente. Eu pensei, bom, agora ele vira pra cá, né? Qual nada, pegou, descende de novo. Gente, ele deu uma volta do caralho lá pela Baixa da Égua, de longe, 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 longe. Mais ou menos umas duas horas depois, meu patrão ligou pra mim. É, Adri, meu filho, cadê você? Rapaz, eu não sei não. Eu peguei um ônibus aqui e não sei pra onde é que eu tô indo não. Eu sei que ele vai passar na Avenida Paulista. Cara, por que tu não pegou o ônibus que o Luciano mandou? Oxe, eu não peguei porque ele não passou. Aí eu peguei outro aqui, eu li aqui na lateral dele e tinha escrito na Avenida Paulista. É a última coisa que ele vai passar. Tu é doido, macho? Achei que você não vai passar aí quase 5 horas da tarde? Tu é doido? Ah, mano, já tô no ônibus, vou ficar. Cheguei de volta no trabalho à noite. Cheguei de volta no trabalho.